Meu Deus, galera, olha quem tá aqui em casa, velho! Que palhaço que é isso aqui? Ô, quem que é você, seu louco? Eu sou o palhaço mestre. Que palhaço mestre? Como assim? O que você tá arrumando? Eu vi atrás do meu amigo. Que amigo, mano? Palhaço da máscara colorida. Ô, o palhaço que tava aqui em casa é seu amigo? Sim. Ô, pera aí, mano, esse carro aqui, você veio nele, não foi? Não te interessa. Ah, galera, é sim, rapaziada. Galera, lembra desse carro aqui, ó? É o carro que tava um palhaço aquele dia mexendo, velho. Então quer dizer que esse cara aqui é o mestre dos palhaços. Ô, mas faz assim, mano, você veio aqui pra conversar comigo? Sim. Eu vou deixar você entrar aqui dentro de casa, cara, entra aqui que nós conversas. Pode vir. Olha aqui, rapaziada. Meu Deus, mano. Pode entrar, cara. Só encosta o portão aí. Eu tô deixando você. Tá bom, tá bom. Preciso fechar tudo, não. Aí. Ó. Cara, você entrou aqui, ó. Os vizinhos aqui e tudo, viu? Você ficou tudo olhando, achando que você tá querendo fazer alguma coisa, cara. Por isso que eu deixei você entrar. Pra nós conversar, mano. Eu quero saber do meu amigo. O palhaço do rosto colorido? Sim. Então, cara, ele tava aqui. Nós tiramos a máscara dele. Por que que vocês fizeram isso? Ele que quis. Não foi eu, não. Ele que quis tirar. Aí ele tirou a máscara e o rosto dele ficou tudo machucado. E depois de uns dias, ele foi embora, cara. Como você deixou ele escapar? Não fui eu, não. Como você deixou, né? Ele saiu daqui, mano. Ele saiu daqui. Ele foi embora daqui. Não foi nós que deixou ele. Rapaziada, ele foi. Eu juro, mano. Eu tô te jurando pra você, cara. Você não deixou, velho. Não, mano, é que eu deixei você entrar aqui porque eu sei que você tá preocupado com ele, mano. Eu não sei onde ele tá, cara. Eu fui lá ontem. Cheguei lá onde eu encontrei ele. Tinha um outro palhaço lá, amarelo e preto. Você deve saber quem que é. Você não tava lá, não, cara. Mas então, eu não sei, mano. Se você quiser, uma hora... Você vai tentar sair ele. Eu vou te encontrar. Se eu encontrar, eu levo ele lá pra você. Pra ficar cegado, tá bom? Eu não sei, mano. Cadê esse cara? A máscara dele tá aqui. Pode ficar cegado. Se você quiser, uma hora eu vou procurar ele. Eu vou lá e te chamo pra você querer me ajudar. Pode ser? Ok. Tá, mas eu não sei onde ele tá, cara. Eu te juro. Mas você não deixou ele tirar da máscara dele? Não fui eu, não, mano. Quando eu cheguei, ele tirou. Ficou tudo grudado umas coisas no rosto dele. Tanto que eu chamei um médico pra ajudar ele, cara. Dom. Por quê? Não, pode ficar de boa, cara. Se eu encontrar ele, eu levo ele pra você. Eu não sei porque tem esse tanto de palhaço assim, mas qualquer coisa eu levo pra você. Beleza? Beleza. Então tá aí, então, cara. Se você quiser já se retirar, porque se alguém chegar aqui e ver você aqui, fica foda pra mim, mano. Rapaziada, que cara esquisito, mano. Vou fechar o portão. Você é louco? Galera, como que esse cara descobriu onde eu moro, mano? Rapaziada, tá ficando estranho cada vez mais. Já é o terceiro palhaço, velho. Que tá vindo atrás de mim, mano. Você é louco, mano. Deixa eu fechar aqui, rapaziada, que eu tô ficando assustado já, mano. Que cara esquisito é aquele? Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui, mano. Eu vou ter que falar isso pra minha irmã. Se a Angélica ficar sabendo disso, ela vai ficar louca. Porque a Angélica não gosta de palhaço, rapaziada. Qualquer coisa, eu for falar pra ela, eu filmo pra vocês também, rapaziada. Falou e é nóis, galera. Meu Deus, mano.